Entrando por esse corredor, chegamos a uma das kitnets que fica na região noroeste de Goiânia, onde os poucos objetos da moradora estão embalados em caixas prontos para a mudança. A operadora de call center de 30 anos decidiu se mudar da kitnet por causa das ameaças feitas pelo ex-namorado, com quem conviveu por menos de três meses. Ameaçada de morte, ela decidiu pedir socorro, já que teme ser assassinada a qualquer momento pelo ex-companheiro. Meu medo é dele entrar aqui na minha casa e matar eu e meus filhos. Esse é o meu maior medo. Na verdade, você me falou que está pedindo socorro. Eu estou pedindo socorro porque eu já pedi, já fui na delegacia, já pedi ajuda e eu não sei mais o que fazer. A mulher mostra as cinco ocorrências registradas na Polícia Civil, mas afirma que até agora o ex-namorado não foi sequer localizado para receber a notificação da medida protetiva. Ela conta que apesar de ter registrado as denúncias, as autoridades não teriam se empenhado para protegê-la. Por isso, ela continua trancada dentro de casa e se prepara para fugir. Dizendo eles que não encontraram ele e só pode valer a partir do momento que encontrar com ele. Enquanto ele não é encontrado para assinar a medida protetiva, ele continua te ameaçando? Ele continua ameaçando a mim e os meus filhos de morte. O ex-namorado da mulher trabalha como motorista por aplicativo e até pouco tempo, o passado dele era desconhecido da vítima. Eles se conheceram numa igreja evangélica, onde iniciaram a amizade. E só dois meses depois, quando foram ter a primeira relação sexual, é que a mulher descobriu que o homem usava uma tornozeleira eletrônica. Em todos os encontros, ele sempre usava calça para esconder o aparelho. A tornozeleira foi colocada por causa de uma denúncia de agressão contra uma ex-companheira dele. Quando a verdade sobre a tornozeleira eletrônica foi descoberta, a vida da operadora de call center se transformou num verdadeiro inferno. Ele me ofereceu amizade dele e eu acreditei na amizade. Foi, quer dizer, ele abusou da minha confiança. Então vocês estavam se conhecendo para ver se compensava namorar. Exatamente. Como e por que aconteceu o rompimento desse contato de vocês? Eu descobri que ele usava uma tornozeleira e tinha uma passagem pela Maria da Penha. E aí ele contou para você o quê? Que ele tinha essa acusação que foi indevida por parte da menina e que o agressor, na verdade, era o patrão dela. Só que você foi investigar, não era bem isso? Aí eu descobri e depois, na verdade, até então eu entendi que fosse assim. Mas aí chegou o meu conhecimento pelo meu advogado que ele tinha ameaçado a ex-namorada. Ao romper o relacionamento, a mulher diz que passou a ser ameaçada de morte, através de ligações e mensagens enviadas por redes sociais e aplicativos de celular. Ele escreve assim, você me deve, mas não precisa pagar, porque você pode comprar o seu velório. As velas para o seu velório. Nessa mensagem, o motorista por aplicativo afirma que a ex-namorada vai ser notícia na primeira página e vai ficar famosa, sugerindo que pretende matá-la. Nessa outra mensagem, ele diz que ainda não matou a operadora de call center por causa dos filhos dela, mas avisa que não será por muito tempo. O homem diz na mensagem que está investindo muito dinheiro para isso acontecer, dando a entender que poderá contratar alguém para praticar o crime. Com medo do ex-namorado, a mulher mandou a filha de 5 anos para a casa de parentes e ficou com o filho de 9 anos, que é especial. As fechaduras das portas foram reforçadas e até a cama do filho foi colocada ao lado da cama dela, onde os dois tentam se proteger. Por medo, o menino teve que deixar de frequentar a escola. O homem chegou a invadir a casa, mas por sorte não encontrou a operadora de call center. O homem chegou a pular aqui esse portão que fica bem na entrada das kitnets, veio aqui por esse corredor que dá acesso ao local onde ela mora e lá ele passou por um daqueles portões e acabou entrando na casa. Aqui fica o portão que dá acesso ao local onde a operadora de call center mora. Esse portão, ele abriu, entrou aqui na casa e foi até o imóvel. Como ele sabia que a porta principal estava com problemas, ele entrou com facilidade aqui na casa. Aqui, ele pegou um telefone da operadora de call center e ainda danificou o computador que ela usa para trabalhar. Além de pegar o celular da vítima e invadir as redes sociais dela, o suspeito ainda teria derramado uma garrafa cheia de café no computador usado pela vítima, que trabalha em casa para uma operadora de telefone. Eu cheguei para trabalhar no sábado, depois de um dia passado na delegacia e quando eu cheguei aqui, ele não ligava. Eu entrei aqui dentro, tinha café e embaixo também tinha café. Ele jogou café coado aqui? Sim, ele foi na cozinha, pegou a garrafa e jogou. E aí atingiu o modem? Atingiu a CPU, que essa aqui é uma CPU e também aqui, o monitor, ele não ligava. Lá na parede ainda tem sinal de café? Café jogado. Você acha por que ele optou por estragar o seu computador? Porque ele sabia que era uma fonte de renda. E ele, tipo assim, ele está tirando tudo de mim. Tudo que ele puder tirar, ele vai tirar de mim. Antes de invadir a kitnet, na região noroeste de Goiânia, o suspeito teria entrado nessa outra casa, na cidade de Guapó, região metropolitana da capital. A casa foi comprada recentemente pela vítima e para onde ela pretendia se mudar em breve. No local, o suspeito teria quebrado os porcelanatos que seriam instalados na casa e ainda estavam nas caixas. Ele também teria quebrado tanques e pias que já estavam instalados. O prejuízo chega a seis mil reais. Meu sonho jogado no lixo. Porque eu, tipo assim, tudo que eu pude garimpar durante dezembro para cá, eu vi jogando no lixo. E eu não sei como reconstruir, como... Minha mãe quer me tirar daqui, mas como que eu vou abandonando todos os meus sonhos? Meus projetos? Acabei de adquirir um dos maiores bens que eu poderia ter em material. Como que eu vou embora? E ninguém entende isso. Para dar entrada na casa que comprou na cidade de Guapó, a operadora de call center vendeu a TV e o sofá que ficavam na sala e até os armários da cozinha. Nem o cachorro da vizinha teria escapado da fúria do motorista por aplicativo. Os moradores das kitnets suspeitam que o homem esfaqueou o cachorro para evitar que ele latisse durante a invasão da casa da ex-companheira. Ferido, o animal foi encontrado a vários quilômetros da casa onde vive. A marca da agressão ainda pode ser vista no pescoço do animal. O homem estaria seguindo a vítima e monitorando o movimento de quem entra e sai da casa da operadora de call center. Além de trabalhar para a operadora de telefone, a mulher ainda trabalhava em um escritório perto de casa, de onde foi demitida depois que o ex-namorado ameaçou o patrão dela. Nessa mensagem enviada para parentes da operadora de call center, o suspeito diz que ela quer sair por cima, mas por cima ela vai ter só terra na cara. E diz que um verdadeiro amor se transforma em ódio dobrado. A operadora de call center alega que continua aguardando as providências das autoridades para prender o suspeito, ou pelo menos fazer cumprir a medida protetiva. Em lágrimas e sem conseguir trabalhar, a mulher pede ajuda para não ser a próxima vítima de feminicídio. O que você pede para as autoridades? Pressa, agilidade. É isso que eu peço, porque senão eu vou ser mais uma. Pressa, agilidade. Pressa, agilidade. Pressa, agilidade. Pressa, agilidade. Pressa, agilidade. Obrigado.